A loja que é do seu jeito, do seu gosto. Parada obrigatória das Mulheres Lindas de Piracicaba de Vã, gente. Uma loja de 0 a 10, nota 11. Deixa eu apresentar essa equipe maravilhosa. Começar com a Vã. Tudo bem, Vã? Bem, e você, Rui? Tá bonita, viu? Muito obrigada. A Sandra, nossa parceira. Tudo bem, Sandra? Tudo bom, Rui? E a Miriam também tá chique. Você já tá meio que de Natal, né? Eu já tô de Natal. No espírito de Natal. É, no vermelho, Natal já. Gente, vamos dar uma mensagem de Natal. Pra você que quer arrasar, vai passar o Natal na praia, aqui em Piracicaba, no campo, não interessa. Divã é do seu jeito, é do seu gosto. Poxa, você tem várias opções, desde um macacão, um pantacur, você falou, Miriam? Isso, é um macacão pantacur, né? Sim, fantástico. Uma estampa super legal. O tecido... Geométrica. Exatamente, um tecido leve, bem próprio pro nosso clima, né? Piracicaba é muito quente, né? Esses vários looks, nós fizemos pra você ter ideia de cada ocasião. Que cada uma vai comemorar o seu Natal em família, lá praia. Exato, são estilos diversos. Exatamente. Pra quem quer ficar sempre bonita, mas uma forma gostosa de se vestir. Aí tem linho, tem malha, tem tecidos nobres. Tem shorts. Exatamente. Então, assim, você vai ficar linda em todas as ocasiões pra comemorar o seu Natal. E sabe o que eu gosto, Vã, aqui? Porque, assim, você trabalha com as melhores marcas. Pô, tem uma marca masculina que eu amo, eu sou fã do Dalina. Sim. Você tem aqui as camisas, as calças. Gente, é muita coisa legal. Tem escalon, tem bidins, tem entretons. Tem várias marcas que elas privam o conforto pra você estar elegante em qualquer situação. Agora, quer dar um up, tem os acessórios também. Tem tudo pras mulheres, gente. Tem, cintos lindos. O look prontinho, né, Sandra? É. Prontinho. Construtoria das meninas, você não paga nada por isso. E olha, gente, o legal, preço justo, facilidade de pagamento, vende pra toda a região. Gente, é de Vã, do seu jeito, do seu gosto. Endereço? Rua Floriana Peixoto, 740, entre governador e boa morte. Pra você, um feliz Natal. Vã, obrigado pela parceria esse ano. Dá um beijo. Bom Natal pra vocês, meninas. E agora, a gente vai agora gravar já o encerramento do ano, lógico, o ano novo.